Fizemos então as duas primeiras missões já, o link da playlist está aqui na descrição, confira se você ainda não assistiu os vídeos, dia de Operação Cobra e agora vamos para a Fortaleza. 26 de Julho, estamos de Tokaia em uma fazenda fora de Merrigne, fecho meus olhos pensando na Hazel, mas acabo tendo aquele sonho de novo. Vamos lá, eu não vou selecionar a dificuldade aqui porque ela já está no normal, tá galera? Só mostrando aqui para vocês, por fim acabei selecionando. Estou bem agora, descanse um pouco. Não, tenho que mostrar para o Pearson que estou pronto. Não me importa o que ele diz, você não tem que provar nada. É bom, cansei de aguentar as merdas dele. Em casa se quer resolver uma coisa, faz de cabeça erguida. É o único jeito de ganhar respeito. Eu entendo, acredite, um homem tem que lutar suas próprias batalhas, mas respeito não significa muito se você morrer. Fico satisfeito de você me apoiar. Além disso, o bom e velho São Miguel protege a gente, então não precisamos nos preocupar. Não sabia que vocês acreditavam nessas coisas. Aceito toda ajuda que vier. Então você vai falar daquele sonho ou não? Havia lobos matando o nosso gado. Eu fui caçar eles com meu irmão mais velho Paul quando fomos encurralados. Eu fui caçar, eu fui caçar, eu fui caçar, eu fui caçar. Tô tentando, tô tentando. Estou tentando. Você está bem? Desculpa, povo. Escuta bem, garoto. É mais que normal sentir medo. Precisamos ir para casa, irmãozinho. Daquele dia em diante, jurei nunca mais decepcionar o Paul. Mas agora não é só ele quem devo satisfazer. Tenho Pearson. Busquem cobertura. Turner vai levar o elemento de manobra para a praça. Nosso trabalho é entrar com fogo supressivo lá daquela igreja. Perguntas? Ótimo. Eu tenho uma. Guarda para si, Stiles. Vai ganhar uma estrela dourada. Vamos. Acho que sou o favorito dele. Ai, cara. Eu queria ser fome com isso. O resto vai para a direita. Protejam a casa. Não era nada. Avançando. Vou cobrir você. Tênios, abaixa a cabeça. Vamos lá, Júli. Vem cá, Júli. Vem cá, Júli. Vem cá, Júli. Nossa, essa arma é muito ruim, mano. Na moral. Vem cá, Júli. Vem cá, Júli. Vem cá, Júli. Vai ter queогi. Vem cá. Vem cá, Júli. Granada. Vem cá, Júli. Veguei ele. Caraca só. É entrando. Eu descobri. e aí e aí e aí é uma meu remédio aqui não é e aí e aí caraca é uma remédio de novo Será que eu tenho que subir aqui? Nem nada, avança Arrastem eles pra cobertura Denius, arrasta eles demais, eu te cubro Ai, que bom que você me cobriu hein, amigão Caraca Vou pegar uma arma aqui Denius, pode ajudar a artilharia a mirar Uma fumaça de sinalização Tô indo Pela minha vida aqui Ouviu isso? Tem feridos lá fora, arrastem eles pra cobertura Denius, arrasta eles de lá, eu te cubro Vai ficar tudo bem Arrasta Agora sim Eles estão controlando a rua inteira Precisamos de fumaça lá Mano, cadê o cara? Não fui rápido Não fui rápido Peguei Tô aqui Aqui Boa Deixa eu tomar meu remédio aqui que eu já tô com meia vida Toma esse na cabeça, amigão Outro Brincadeira que não pegou os primeiros tiros Brincadeira que não pegou os primeiros tiros Mas não morreu ainda Morre seu canal Ixi Bom Vamos lá então Já que eu morri Vamos tentar de novo Inimigos a caminho Vai por semi lagarto Caramba mano Caramba mano Desceu Desceu porque Lá tava um alvo muito fácil Tomar remédio Tomar remédio Beleza Beleza Uma ajuda seria bom Porta da igreja agora Pra onde eles foram? Devem ter fugido quando nos ouviram chegar Os chucrudes deixaram sofrimentos Abasteçam-se antes de irmos pra... Merda! Petralhadora, primeiro andar, na cobertura Peguei um Chucrudes, primeiro andar Refeita eles Caramba mano, fica brilhando quando você manda Chegou 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 Caramba Mais um cara lá ó Vai ser um tiro só Alô Chegou 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 O cara demora meia hora Peraí que eu vou recarregar Vou pegar munição aqui Segura os pontos aí Que eu tô pegando munição Recurando minha vida Tô aqui Chegando Daniels, olha a porta Indo para a porta Estão abatendo nossas caças Suspense, Daniel Vão lá e destruam aquelas armas Sim, Sargento Daniels, Stiles Vocês vigiam da torre comigo Tô feliz que vai ser você lá em cima Sem pressão Não se preocupe, eu te dou cobertura É bom mesmo Todo mundo subindo Vamos logo Vamos para a escada Sai de perto da janela Espero que não tenha medo de altura Isso importa Não Vamos, sobe aqui Só vamos então De olho nos Usman Se prepare Certo, estão avançando Usa fogo supressivo Pra poder eliminar as armas flat Two troops perto do carro em chamas Neguei ele Branco atiradores Isso é difícil Ele tá de pé Nada mal Tem uma outra arma anti-aérea no pátio Ela não é tripulada Fique de olho nela Estão perto Você consegue Lança chamas Vejo ele Elimine o resto Atirando Vamos Manda mais fogo pra lá Mais dois Bom tiro Troca no pelotão Limpo Isso Conseguiram Eles estão encurralados Semi-lagatas avançando pra praça Estão encurralando os rapazes Atira nas corretas Acabem com eles Belo tiro, hein Eliminado Estão chegando perto das armas flat Chucrutes no telhado Não deixem que fiquem em vantagem Muito bem, Daniels Daniels, Chucrutes no final da rua Ele não levanta mais Estão sendo atacados por trás Semi-lagatas, atrás deles Eles estão sendo cercados O que foi isso? Deve ser o Turner Continue Deem cobertura pra eles ajudarem os Usman Estão faltando Está faltando uma arma flat Isso Se atacarmos a flat Ganhamos o espaço aéreo Senhor, acompanhamos a k-air Estão na agenda Estou na porta Jesus Estou aqui Segure, segure Não Não Saí um do caminho Sai já daí Rápido Vamos 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 V donation Rápido É isso aí. É isso aí. Vem, essa porra! Ai, merda! Vamos, pula! Quase lá! Ficado! Que isso, mano? Por acaso, eu tenho asa, soldado? Não, sargento. É porque eu não sou a porra da sua fada madrinha. Ah, droga. Já perdi dois homens bons lá. Temos que respirar fundo e eliminar aquelas armas. Vamos. Então vamos, né? Não vejo os osmen! Droga, eles estavam juntos quando a torre desabou. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegarem aqui. Tenho granadas extras, se precisar. Defendam sua posição. Arremessando granada. Vamos, eles precisam de cobertura. Como sucessivo. Continuem. A arma ainda está atirando. Estão correndo para as escadas. Os chucrudes vão tentar tomar nossa posição. Usam lança-chamas para expulsar eles. Certo. A continuação pelo sul. Jogando granada. Estão saindo com cobertura. Abrindo fogo. Não deu, cara. Cara, é muito... Muito tenso. Não dá tempo. Não vejo os osmen. Droga, eles estão juntos quando a torre desabou. O melhor que podemos fazer é manter a posição. Não vamos deixar chegarem aqui. Tenho granadas extras, se precisar. Granada. Manda para cá. Defendam sua posição. Arremessando granada. Vamos, eles precisam de cobertura. A arma ainda está atirando. Estão correndo para as escadas. Os chucrudes vão tentar tomar nossa posição. Usam lança-chamas para expulsar eles. Certo. Ah, eu vou morrer. Estão secando do lado oeste. O cara aí, mano. Maturta. Os caras estão eliminados. Os caras estão eliminados. Os caras estão eliminados. Os caras estão eliminados. Sem o braço. Granadas extras. Muito bem, temos que marcar a zona alvo dos pés 47, Denels, coloca uma fumaça vermelha lá, nem precisa falar de novo, fumaça, inimigo à direita, segurem eles até os pés 47 chegarem aqui, Caramba, pensei que eu tinha morrido de novo. Zuzman! Pode deixar. Bom trabalho, homens. Vocês deram o máximo. Pegaram os miseráveis em fuga. Foram soldados de primeira categoria. Eu diria que eles se saíram muito bem, não é, Sagen? Talvez estivesse errado sobre eles. Vocês têm feito o corpo mole, rapazes. Fui muito suave com vocês. Bom, agora vamos descobrir do que vocês realmente são feitos. Se trouxéssemos a cabeça do Hitler em uma bandeja de prata, ele reclamaria do brilho. Se continuarmos lutando como fizemos hoje, a guerra vai acabar logo. É por isso que precisamos agir pra valer. Certo. Tô dentro. Capturamos Merigny. Os alemães estão se retirando tão rápido quanto avançamos, mas estamos mais encrencados com o Pearson do que nunca. Vamos precisar cumprir nosso dever e mais. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de deixar um gostei e favoritos. Ajuda muito a divulgação do vídeo e do canal. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Lembre-se de me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição. Também me sigam lá no canal da Twitch. Eu tenho feito live do multiplayer desse jogo lá. Então é isso. Muito obrigado a todos. Valeu e até a próxima.